Boa tarde a todos. Recebi a notícia agora há pouco que meu primo, esposa dele, filhos dele, todos, filhas dele, todos, e a netos dele foram assassinados pelo Israel. Ele estava no norte faixa do Gaza. Teve ataque, bombardeio a noite passado, perto do caso dele. A casa dele foi atendido. O prédio inteiro foi destruído acima do cidadão palestino. A notícia que a gente recebemos, mais de 60 pessoas moram no esse ataque. Estão tristes. Cara, um cidadão do bem, trabalhador, não tem nada a ver com isso. Eu não sei quantas crianças e a quantas jovens, quantas idiosas, quantas mulheres têm que morrer para abastecer a arma de Israel e para parar essa guerra e esses ataques contra a civil aqui no faixa do Gaza. Felizmente, é muito triste. Essa guerra não contra nenhum grupo, essa guerra contra a população inteira no faixa do Gaza. E é muito triste, muito triste, infelizmente.